Que coisa mais linda do mundo. Esse é pai da jaca lá da chácara, Nina? Olha. É uma jaca dessa de se pencar na cabeça, hein, Nininha? Olha lá os abacacos. Não, deixa eu filmar aqui essas bonitas aqui. Olha que linda, gente. Esse pé de abacacos de jaca é pai daquele lá da chácara. Tá? Aí o cheiro que tá... Olha que lindo. Esse é... Nina, mas não tem perigo assim, cair uma jaca acima do telhado? Já pode ser. Ah, certo. Ela vai coisando, né? Ah, eu vim aqui fazer um negócio. Agora eu vou lembrar. Ela é deliciosa essa jaca. Coisa enorme. O cacto da minha prima. Ele já deu. Não, eu tô de olho no chuchu ali. Já vi chuchuzinho lá, ó. Olha lá, chuchuzinho. É bom pra prestar. Olha lá, lindo, que grandão lá, ó. Tem, fia. E aí o cacto é um monstro que tava madurando, tem que jogar pras casas. Ô, Nina, isso que é a água do chuchu pra baixar a diabetes, viu? É. Me ensinaram ontem. Pai, essa mulher não tem planta, não. Dá uma moiada. É coco, é mamão, é jaca. O primo, acho que é só galinha. É, é... Tudo... Não, é uma floresta, mas é gostoso. É natureza. Pela primeira vez eu consegui fazer uma muda de primavera. Hum, linda ela. Ela não tem espinha. Você sabe que você coloca ela na água primeiro, espera, espera, até ela crer. Ih, você sabe aquele benerva? É ótimo pra ter raiz. É? Você coloca um comprimido na água e põe ela dentro. Ai, que linda rosa. Ô, prima, você já viu lá dentro? Lá na varanjinha lá? Não, eu não entrei aqui pra vir. Ih, ó, olha que cor mais linda que é isso aqui. Tudo só bonito. Tudo contempla. Não, a planta, ela é, já é uma benção. Menina, agora benção, eu vou te contar. Minha prima tem planta com força. As plantas te adoram, né, Nina? Elas me amam e eu amo elas. Nina é a nossa Maria Aparecida Leite, tá? Olha que lindo, gente. Olha que abacate abençoado. E ele é muito gostoso, esse abacate, né, Nina? Ele tá imenso. Ah, é, a rosa brotou e foi embora. Pai? É o pai que tá ali? Vê, você tá vendo? Olha lá, a ponta da rosa lá no meio. Tem o rosa lá em cima, a mãe falou assim, sim. Olha lá a planta rosa. Ela quer que eu filme um negócio ali, gente. Ó, o almeirão que dava no meio do café. O almeirão que dava no meio do café. Ó, isso aqui era o almeirão que dava no meio do cafezal. Vendo? Eu só não vou pegar uma muda e levar, Nina, porque lá a terra da chácara não vai, tá? Nem vou, deixa eu desligar aqui, se eu falar. Olha isso. Ó, será que a pessoa gosta de planta? Nossa, eu amo, Cláudia. Tô vendo? É da mata, né, Nina? Acabou com a mata. Acabou com a mata. Você quer, você pode, eu vou filmar você só assim, tá? Guarda bem. Aqui, ó, tá escondida, mas é a nossa barinha parecida. A Nina, nós fazíamos arte, hein, Nina? Nossa. Aquele coxo que eu filmei, nós entravamos dentro pra comer pedrinha de sal. Pra comer pedrinha de sal. Ai, que delícia. Ô, Fia, pega uma hora alguém, pede pra levar você lá. É tão bom, matar, olhar aquilo tudo. Você cresceu naquele, você nasceu por ali, né? Nasci ali, né? Nasceu ali. Aliás, nasceu muita criança naquele pedaço. Ixi. Você sabia que lugar que nasce criança é abençoado? Sim. Muito abençoado. Nós fomos lá, Fia. Filmei o colchão, que nós comia sal dentro, brincava de barquinho. Passava as crianças dentro. Pra eles aprenderem a andar. Era o coxo de... Falei pro meu pai que tinha que comprar aquele coxo pra guardar de relíquia. O coxo tinha que ficar na família, não tinha que ficar lá perdido. Tinha que falar, ô, meu filho, você vende, você doa, você empresta, o que você vai fazer? Mas não é que é esse coxo. Esse coxo é patrimônio tombado da família Leite. Sim. Eu falei, pai, pai, esse aqui tem que comprar, trazer pra família. Ele pôr lá na cutia, pôr lá na praça, pôr em algum lugar, mas não pode deixar aqui desse jeito. E esse pé de abacaxi também tem mais de 40 anos. Esse tem, ó. Eu lembro dele, ó. Esse ano foi o ano que ele mais deu abacaxi, Vinha. Será que... Ô, Nina, só que tem uma coisa. As suas plantas sentiram o eclipse? Não, acho que não. Deu, foi muito aquele pulgão branco lá, que eu tô numa tristeza. Ah, a minha amiga ensinou bater a folha da mamona. Então, eu vou fazer... Deixa de molho e depois... Aqui, isso que eu quero filmar, ó. Pilão. Pilão. Olha aí. Olha aí. Plantou no pilão a samambaia, ó. Dá uma olhada. No que que ela plantou a samambaia, gente? No pilão. Olha que lindo. E ela agradeceu, né? Olha isso. Olha meu mini pé de... Jabuticaba. Jabuticaba. Olha aí. É o bonsai. É o bonsai. É o bonsai. Jesus, como tão lindas as plantas. Jabuticaba é filho daquele pé lá. Ó, esse aqui, ó. É filho daquele lá. Uhum. Esse aqui? Esse é filho daquele lá de baixo. Lá daquela... É, lá do Corvo da Ilha. Do Corvo da Ilha, da casa do vovô. Que eu filmei lá agora. Acabei de filmar. Você filmou ele também? Filmei. Eu filmei tudo. Nina, eu quero saber a história do tamarino. Por que que ele tá assim, todo seco? Ele tá seco porque quebrou o galho e agora ele tá brotando a folha nova. Ah, porque eu vim aqui e abriu? E abriu que a Rita tava aí? Não, ele tava carregadinho. Ele tava carregadinho de tamarino verde. Aí tá vendo? Esse daí, ó, que quebrou o galho. Mas aí esse é Jabuticaba, mas parece que eu vi outro pé de tamarino. Onde foi que eu vi? Não. É, tô doida? Não, não. Olha lá. Tem um pé de jaca lá. Então, eu filmei esse aqui, ó. Ele tava carregadinho de tamarino verde. Então, mas quebrou. Eu tô besta, olha isso. Não, é só jaca, ó. Carregadinho. É mole, mas é ruim. Ela é sem cor, tio. Ô, ô, ô. É branca. Ô, ô, menina. Você tem alguma coisa contra a branca? É doce, tio. Tem o mesmo sabor. Ai, eu vou cair. É branquela, não sei porquê. Tá bom, é doce, tá bom. Ô, ô, pai, ela tem alguma coisa contra a branquela. Eu não tô entendendo. Que banané que ela... Jesus, quanta jaca. Espia isso. Daquela lá. Olha a menina. É. É jaca demais. Olha lá o pai, ó. Que tal, ó. Nossa, ela deu até no pezinho. Ah, do pai deu até assim, ó, no pezinho. Olha essa daí também. Que linda. Olha isso, gente. Misericórdia. Mas é cada grandona, olha aqui. Ela tá falando que a jaca é branca. Branca, branca, Nadir. Igual a minha cara? Não, branca é que nem isso. Não, é que por isso tá apertando. Olha isso, gente. Tô besta de ver a quantidade de jaca no pé de jaca. Olha. Ô, Luiz Matuto, esse monte de jaca aqui tá bom pro céu ou tá pouco? Mas minha prima tá preconceituosa. Ela diz que é muito branca. Ah, já. É branca, filho. Você ensina, ô, Nina, a formiga. Ela, filha, é lá daquele pé grandão que eu filmei. Olha, olha o coqueiro. Ô, para de dar palpite nas coisas dos outros, rapaz. Ô, pai, para de dar palpite na... Mas, gente, olha o urucum. Meu Deus, que pé enorme, Nina. Ô, Nina, tudo aqui é exagerado, né? Tudo aqui é exagerado, é pé de urucum grande, é pé de abacate naquelas cinguelas. Olha onde, ó. Ah, é? Olha a cinguela. Ai, eu não vou me enfiando muito pra lá, não, Nina, que eu tô sem boné, minha filha. Hã? Ô, Deus. Olha aqui, pai, que linda. É amara... Como chama essa flor? Esqueci o nome dela. Mas é amarela. Que interessante. Eu vou levar uma sementinha pra plantar. Ô, Nina, como chama essa flor aqui? Eu esqueci o nome. Ai, eu não sei. É maravilha. Maravilha amarela? O quê, tia? Não vai, né, meu tio? Deu com forma, ó. É a maravilha, mas ela é amarela, ó. Parece um ouro, ó. Ó. Que carpa um bofim já volta tudo estragada. Ceringuela. Olha o homem. Não sei não, viu? Olha lá. Vai pra lá, Felipe. Peraí. Fazia tanto tempo que eu não pede ceringuela carregada de jeito. Anos. Olha, esse ano ele resolveu, então? Esse ano ele resolveu. Ó. Esse ano era bom lá, foi sem olfada. Ai, meu amor de Deus. Ele era bom pra dar murro de cara. Que o que é? Ah, mas é... É... Adorava. Adorava. E isso eu sou pra testemunha. Ó. Mas tá gostosa. Aí a pessoa não colocou nem um chapéu, tá correndo sol já. Mas tá boa essa ceriguela, gente. Tá uma delícia. Gente, dá uma olhada nas guairovas que ela plantou. Ó. Guairova que ela plantou. Filmei a ceriguela. Ali é a manga formiga. Aqui é o urucum. É coisa demais. A mulher... E a jaca que é a campeã. Opa, aqui tem outro pé. Olha, isso aqui também é jaca também? Outro pé de jaca aqui, ó. Vamos. Eu vou filmar a praça agora. Já volto. Mindo. Olha aí, gente. Que coisa linda o hibisco dela. É muita planta essa menina. Meu Deus de chão, olha. Oi, que coisa linda. Como vocês são, meu bebê? Tem nome ainda, não? Não. É menino ou menina? Nasceu cinco meninas. E essa daí é menina também? É. Eu prefiro menina, não gosto de menina. Menino mija pra todos lados. Mas é muito linda, né? Linda. Se o avô não fosse chato, ele levava um pra eu. Tem quatro. O avô é chato, ele não gosta. Assim, ó. Ah, lá em casa tinha que ter um cachorrinho, tinha que ter um gatinho. Não deixa, não gosta. Ai, que fofo. Deixa eu ver. Olha aí, gente, uma alinhada. Ó, tem um pretinho lá, tudo fofinho. Aquela preguiçosa ali. Tudo menina? Tudo. Olha só. Ah, se o avô não fosse chato. Olha a cachorrinha. Amelio. Ela tá com ciúme? Ela tá aqui atrás, ó. Ela quase morreu no rovinho. Quem já viu penca de abacate assim? Eu nunca vi. Eu também nunca já vi. Caiu o gaio? Você falou que tinha... Olha. Tinha mais de 100 abacate no lugar que caiu. Jesus amado. Eu agora tô ofendendo. Gente. Olha aqui, irmão. Olha isso. Tinha mais docinho aqui, ó. Gente, eu tava com a perigona. Era docinha? É, eu quero lá. Muito gostosa. Vou dar um... Ah, Romã. Vou ter que cortar ele, porque ele já tá penando pro lado do corpo. Tá. Romã. Será que a pessoa gosta de planta? Jesus amado. Ela coloca planta em todo canto. Olha os coqueiros. Ô, Nina. Essas praças tem história, né? Nossa, lembra aquele balanço ali de frente ali? Aham. Deus o livre. Um dia eu subi nele. Eu era muito pequenininha. Eu era menorzinha de tudo. E me balançaram muito alto, mas passei tão mal. As araras chocaram aí, tá? Aí o filhote tá aí dentro. Você sabe que elas matam coqueiro pra botar e chocar, né? Não, mas eles tinham caído a cabeça sozinha. Então, mas diz a lenda que elas matam coqueiro pra elas botar e chocar. Não, mas elas... Não foi elas que matam, não. Esse daí que... Ué, e essa goiaba aqui no meio da praça? Aqui dentro. Você vai dar goiaba e as crianças... E tão sadia. Você viu? Não tão estragada. A de lá tá tudo furadinha. Então, mas você já viu a história da casquinha do ovo? Viu? Uh-uh. Assiste o vídeo que você vai ver. Agora eu tô desse jeito. Você assiste o vídeo que você vê. O que tem na casquinha do ovo? Não, você pega o ovo, faz um furinho e tira as coisinhas dele por aquele furinho. Ah. Ó, já é efeito de Natal. Deve que a noite acende, né, Nina? Ah, a igreja. Nossa, eu vim aqui em abril, Nina. Ó. Ah, tá lá na luzinha. É porque ela fica reclamando. Olha aí. De noite deve ficar linda esses negócios. Acende tudo isso aí. Palão. Isso aqui. Taça. Ai, deve ficar muito bonito, né? Deixa eu vim ficar. Deixa eu ver a praça. De Pedranópolis? Ah, eu vou passar lá agora na volta pra me ver. Ah, de noite. É, de dia não tem nem graça, Nina. Olha. É. Olha ali a nossa velha e boa igreja, né, Nina? É a igreja que tem história. O amendoim de bugre. Parque. Nossa velha e boa praça. Tem história, tem história, tem história. Muitas famílias começaram aqui, né, Nina? E essa aqui é só enfeite. Olha aqui. Isso a noite deve ficar linda. Olha ainda assim, linda, linda. Ah. Ah, como a gente tem foto lá. Eu acho que sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir à noite ali em Pedranópolis me filmar. Lá em Paris eu não filmei ainda, que não deu tempo. Parque. Ô, Nina, não faz exercício quem não quer, né? Não, a Nina nem... A Nina nem vem aqui, né? Eu não gosto, né, prima? Por causa das articulação. Nina, você só pode fazer hidroginástica e não tem... Não é fácil, né? Não, eu só quero fazer exercício. Não, eu também não. Eu também não, por causa da fibromialgia. Fih, não. E agora a prima tá doendo tantos dedos que eu não tô dando conta mais. Aquela pessoa grandona lá é a nossa prima também, né, Nina? É. Falar oi pra ela, senão ela fica brava. Nós é grande só dos lados. Só pro... É, não. Eu tô ficando com a bunda que eu não tô aguentando carregar ela. A tia Lourdes condicionado, a gente sabe que vai disputar que sei quem que vai ficar mais gorda. Como assim, eu tô dando perda. Ô, Nina, mas foi remédio que eu tomei. Quer dizer... Um... 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 Um...